O acidente foi no local conhecido como Alto da Biquinha, próximo ao distrito de São João do Jacutinga. Estas duas motos se chocaram. Segundo informações de testemunhas, a moto era conduzida por um adolescente de 15 anos quando saía desta estrada de terra para acessar a rodovia. O menor não observou a aproximação da outra motocicleta. Geraldo Magela Gomes, de 53 anos, conduzia a outra moto. Ele teve ferimentos nos braços, pernas e na cabeça. O adolescente teve escoriações no rosto e nos membros inferiores e superiores. Ambos foram atendidos pelos bombeiros civis e levados para o pronto-atendimento municipal de Caratinga. O acidente aconteceu na frente do pai do adolescente. Aqui aconteceu com o menino em vinha. Ainda que ele entrou no assalto, a moto pegou ele.